Olá, hoje é domingo, dia 10 de janeiro do ano do nosso senhor Jesus Cristino de 2021 e continuamos com a nossa nau em busca da sanidade mental com o Só a Poesia nos salvará. Hoje eu acordei muito cedo, como eu faço diariamente, e fui para a praia caminhar que fica aqui pertinho de casa. Durante a caminhada, eu comecei a refletir sobre esses tempos pandêmicos que vivemos hoje. Aí eu me lembrei de um querido amigo, mas um amigo muito querido que eu tive durante décadas em Campinas e que nos deixou aos 60 anos em 2007. Foi o inigualável, o inimitável J. Toledo. Jotinha, como os amigos o chamavam, foi acho que o mais genuíno artista surrealista brasileiro. E ele também escrevia, tinha uma coluna no Correio Popular que ficou anos, ele publicou inclusive reunindo essas crônicas, os dois ou três livros. Mas ele tem dois livros que foram, que marcaram a sua carreira de escritor, escritor sério. Um foi Flávio de Carvalho, comedor de ilusões, com quem ele conviveu boa parte da sua juventude. Ele foi íntimo do Flávio de Carvalho, ele reuniu toda a obra artística do Flávio de Carvalho fez um catatal de um livro, de um que são as 600 páginas, que é um livro definitivo sobre a vida do Flávio de Carvalho. O segundo livro foi Dicionário dos Suicidas Ilustres. E aí eu me lembrei que quando o Jotinha estava escrevendo esse livro, o Dicionário dos Suicidas Ilustres, ele vivia, o Jotinha tinha um problema de locomoção. E ele sempre me ligava naquela época, tinha celular, mas era pouco, não tinha WhatsApp, então ele me ligava sempre para que eu retirasse livros da biblioteca da Unicamp, para levar emprestado na casa dele. Então eu retirava lá no Unicamp, passava lá na casa do Jotinha, que ele morava numa casa ao lado do rio ali em Sousas, bem na margem do rio, e lá estava eu com o Jotinha. E eu lembrei deste livro porque o que me veio à cabeça, ainda com aquela brisa, a maresia, o mar, a água salgada, aquele barulho de onda, foi ver quantos suicidas anônimos nós temos hoje com a Covid. Parece que deu um desespero nesse final do ano, que ninguém queria ficar mais em casa. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Todo mundo sem máscara-se, grandes aglomerações aqui nos Estados Unidos. A Europa menos, porque houve um decreto quase que ninguém pode sair à rua se não vai preso. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, é coisa terrível, terrível. Nós temos mais de mil vidas perdidas. E o problema é que se o Jotinha estivesse vivo e com aquele humor ferino que ele tinha, esses não serão os suicidas ilustres. Serão aqueles milhões de suicidas anônimos, que não só eles buscam a morte, como eles levam a morte para dentro de casa, trazendo o vírus. Depois desse preâmbulo, seguindo o caminho que iniciei ontem, hoje eu faço a leitura de um outro poeta de rua, que foi muito conhecido para os moradores de Sampa, principalmente naquela região de Pinheiros, que era uma figura muito curiosa. Durante 20 anos, ele morou no canteiro central da Pedroso de Moraes, ali em São Paulo. Era uma figura que tinha uma cabeleira imensa e estava sempre vestido com sacos de plástico negro e escrevia sem parar. Essa figura humana se chamava Raimundo Arruda Sobrinho, que nasceu na zona rural de Goiás em 1939. O que ninguém sabia é que aquela figura humana, que parecia mais um vegetal, porque ele não saía daquele mesmo lugar, é que ele escrevia poemas sem parar. Ele presenteava os transeuntes e os vizinhos com micro poemas. Ele fazia micro livros e fazia esses micro poemas e dava. E eis que um dia, esse invisível, uma moradora, uma publicitária, a Chala Monteiro, ganhou um poema desses do Raimundo e ficou impressionado e acabou tocada por aquele homem, fez uma página dele no Facebook. Um irmão do Raimundo o reconheceu e acabou levando para que ele passasse os últimos dias em Goiás, em 2014, seis anos atrás, portanto, o Raimundo voltou para Goiás e a última notícia que se tem dele é que ele faleceu o ano passado. Não tem outra informação. Um detalhe, Raimundo se assinava como o condicionador. Todos os poemas do Raimundo não foram reunidos em livro, mas foram colecionados nas páginas do Facebook. Depois a Folha fez uma matéria com ele, fez várias matérias com ele que eu consegui encontrar. Encontrei a página dele no Face. E eu vou ler, são poemas curtos, como o do Janete que eu li ontem para vocês. O primeiro dos poemas se chama Desgraçado do homem que se abandona. Estas seis palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca, nunca o homem deve considerá-la perdida, porque ninguém pode dar garantia que a diversidade seja infunerável. Aí tem uma série de poemas que ele intitula Oferta. Oferta, gestos, páginas autografadas, higiene material, higiene mental, aqui não sei qual a mais difícil de praticar. Preço da eternidade, tão barato ou tão caro e precioso para que o Criador do Universo haja preferido arrematar-lhe para com ela enriquecer as galerias da sua obra. O que é o interesse do leitor pela vida do autor que ele leu e dos demais consumidores de tudo que o homem fez? Uma humanidade cujos membros funcionem com a perfeição de todas as peças do mais refinado engenho. O próximo poema se chama Missão. Andar pelo sem fim em interior, catar da geometria todas as tintas que ela consumiu e esmaeceram. Depois, a matéria de tudo que a natureza modela restam formas vazias. Só a poesia nos salvará. E só essa vida bela que pode continuar nos dando pessoas como Raimundo, como Janete e milhares de outras que são os esquecidos. são eles os conhecidos, os não conhecidos e nós que muitas vezes achamos que nós somos conhecidos e somos absolutamente desconhecidos e muitas vezes invisíveis para outros. Somos nós, todos os invisíveis, os não invisíveis, que fazemos esse mundo bonito ou feio. Depende da opção. Beijos. Bom domingo a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.